Vamos continuar aqui, agora sim falando da história lá de patrocínio, pode trazer a foto de novo, já tá aqui inclusive, do Cássio Remes, né, e do Jorge Marra. Na quinta-feira passada, lá em patrocínio, o Cássio fazia uma denúncia, ele que era pré-candidato a vereador, já foi até presidente da Câmara, vereador por dois mandatos na cidade. Ele fazia um protesto na frente de uma obra gravada, ao vivo aliás, no Facebook, quando o Jorge chegou e partiu pra cima dele e tomou o celular. Pode até colocar o vídeo pra gente, por favor, pode colocar e deixar o áudio, pode deixar o áudio. Quantos de vocês tiveram, tiveram a condição de ter esse, essa, esse asfaltamento aqui? Ninguém, nenhum de vocês aqui ó, feito uma pavimentação. Parece desesperado, né, e depois o Cássio pula na frente da caminhonete pra tentar impedir que ele vá embora pra poder recuperar o celular, que o secretário, segundo ele, tinha pegado ali. Aí o Cássio vai até a Secretaria de Obras, ó lá, pra tirar a satisfação e buscar o celular. O pessoal segura ele, a turma do deixa disso separa, mas logo o Jorge aparece e entra na caminhonete, ó. Ele pega alguma coisa dentro da caminhonete e depois, pouco depois, senta a bala no outro, olha lá. Ele sai atirando. O secretário de obras, o Cássio, atira no candidato e depois foge na caminhonete. Olha de novo o momento dos tiros, ó. Olha como é que isso aconteceu. E aí, o Cássio morreu. A vítima morreu. E depois, disseram até que o Jorge tinha se matado, só que a polícia acreditava que era pra ajudar ele a fugir. E ele, de fato, fugiu. De fato, fugiu. E ontem ele se entregou à polícia. E é essa a novidade que nós temos desse caso. É isso que nós vamos ver agora na reportagem. O que que ele alegou? Como foi o depoimento? Põe na cidade. O secretário prestou os esclarecimentos na delegacia por quase duas horas. Ele estava acompanhado dos advogados e de familiares. E, em seguida, foi levado para um local não divulgado, pois ameaças foram registradas na prefeitura de patrocínio. Ele alegra que estava com medo, que o autor era bem mais alto, mais forte que ele, que ele estava com medo de amanhã. É isso que eu acho. O crime aconteceu na última quinta-feira, após a realização de uma live nas redes sociais, denunciando supostas irregularidades na construção de uma obra da cidade. A vítima, Cássio Remes, foi surpreendida pelo até então secretário de obras, Jorge Marra, que tomou o celular das mãos de um assessor. Pessoas que estavam no local registraram quando o ex-presidente da Câmara se jogou em frente à caminhonete do secretário para tentar recuperar o aparelho. Sem sucesso, Cássio vai até a Secretaria de Obras, onde foi baleado. As imagens da câmera de segurança do prédio mostram o momento em que ele chega logo atrás de Jorge. Mas o secretário exonerado caminha rapidamente até a caminhonete, pega a arma e dispara. Cássio sai correndo em direção à rua, mas Jorge vai atrás e dispara outras vezes. Logo em seguida, ele entra na caminhonete e foge. No dia seguinte ao assassinato de Cássio, enquanto a família velava o corpo do ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Patrocínio, a polícia encontrou a caminhonete de Jorge e uma arma que pode ter sido usada no crime. O veículo estava na casa do ex-prefeito de Perdizes, cidade a cerca de 60 quilômetros de patrocínio. Está preso preventivamente. O local da prisão dele ainda vai ser mantido em sigilo, até que a gente consiga colocar ele num local prisional, onde ele não corra risco de morte. E ao mesmo tempo, também protegendo a família da vítima, para que não haja uma exposição além do que já está sendo feita. Até o momento, trabalhamos com hipóteses de roubo, com hipóteses de homicídio com as quais ficam doas, com o motivo fútil e o refúgio que dificultou a defesa da vítima, e pela repórter de arma de fútil. Eu quero pedir para colocar o vídeo de novo, porque eu quero te perguntar uma coisa. Ele fala que estava com medo de apanhar, porque o outro era muito maior e mais forte que ele, por isso pegou a arma. Dá uma olhada, pode deixar o áudio, mas olha como o suspeito vai para cima da vítima, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Desce da caminhonete e vai, olha, olha. Olha, 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 tomou o celular. A pessoa que age assim, ela está com medo de apanhar? Sinceramente. Ele podia alegar mil coisas, mas medo de apanhar? Ah, aí não dá, né? Aí não dá. Aí, olha lá, todo mundo chegou, separou, aí vai lá e pega o revólver. Aí nessa hora, esse pessoal mais antigo, às vezes fazendeiro, quer resolver dessa maneira. acha que tem um revólver, pode fazer o que quiser, que pode resolver as coisas, não é assim. A justiça pode ser feita de várias outras maneiras, né? Se a briga é política, ele tinha ainda mais alternativas ainda para resolver isso. Na justiça eleitoral, empugnar a candidatura do outro, porque estava contando mentira, se estivesse contando mentira, enfim, tinha muita maneira de resolver. Ele preferiu pegar o revólver e partir para cima. Difícil, né? Difícil.